Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online, bora lá fazer a corrida Cors 98% Epic BMX, criada pelo Besartos69, galera. Não conheço esse criador, tomara que seja uma corrida boa, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ah, o percurso é basicamente isso daqui, né? Porém, é parkour, galera, né? Bem assim a parada, hein? Vamos lá, vamos esperar o Carlos Henrique SM entrar. E a gente já inicia, beleza, pessoal? Então, é isso aí, bora lá. Ok, galera, vamos escolher então aqui uma BMX... Vamos ver uma cor bem exótica, gente. Bronze, quero ver alguém aí de bronze, mano. Quero ver. Então é isso aí, galera. Vamos dar um pronto pra jogar. E ver aqui os jogadores. Tá tudo tranquilo, né? Tem muitos jogadores aí. Beleza, hein? Maravilha. É nozes. Eita, nozes, galera. Olha aquilo. Caraca, isso aqui vai ser difícil, hein? Opa, dei uma glitchadinha de levels ali. Vamos nessa. Só no bug do sapão aqui, mano. Vai, bora. Ah, os caras já vêm empurrando, gente. Que loucura. Olha lá, velho. Não sei quem é mais azarado. Os caras de caírem... Ou eu, que eles foram empur... Que eles me empur... Enfim. Vamos aí. Vai, rapaz. Tá esperando... Ah, mano. Olha o cara. Ficou ali se embaçando, gente. Ô, louco. Opa. Vai devagar aí, mano. Não quero saber de ninguém derrubar ninguém aqui, hein? Quebrou dagem, rapaz. Uh! Segura. Segura. Acho que aqui nem precisa pular, né? Dá uma empinadinha e já era, né? É bom pular assim. Vamos lá. Volta. Nossa, velho. O pulo tem muito delay da BMX, galera. Você aperta o botão um ano depois e o cara vai pular, velho. Você é louco. Ué? Ah, tá. Uma hora eu respawno em um local. Esse jogo não é nada bugado, gente. Aqui tem que dar um saltozinho, assim. Aê, subi. Subi na mãe ali, hein? Aí sim, hein, garoto. Boa. WTF? Só que eu nem apertei o botão de pular, gente. Boa. Não, velho. Ainda segurei ali. Ah, mas é ali embaixo. Tá valendo, tá valendo. Opa. Quase que eu restaurei em local errado, né? Vai lá, mano. Vambora. Vambora. Vambora que ainda tem muita corrida pela frente, hein? E se eu não me engano, eu coloquei duas voltas aqui. Então, dá pra gente alcançar os caras ali, ó. Estão os três basicamente juntos ali, né? Eita, o trem passando. Imagina se a gente tem que passar pela linha do trem e ele tá passando, velho. Ia ser uma loucura. Tem trânsito ali. Tem carro na rua. Vamos tomar cuidado com os carrinhos aí. Boa. Vamos, galinha. Um glitch. Só no glitch do sapão, vai. Ganha velocidade. O negócio é você vir correndo e... Tchum. 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 Nossa, parece até um flipboard, gente. Nossa, que parkour mais simples, gente. Que isso. Muito fácil. Vou até desacelerar aqui, ó. Porque eu sei que não precisa, ó. Nossa. Que salto bizarro esse. Calma, calma. Nossa. Ah, você vai cair também, cara. Você derrubou teu amiguinho ali. Eu tive a obrigação de te derrubar, velho. Você foi maldoso e eu fui maldoso com você. Freia. Uh. Boa. Aqui a gente dá... Aê. Foi. Aí sim, hein. Essa nossa segunda volta está sendo épica, galera. Até agora não caí nenhuma vez, hein. E nem vou cair, eu acho. Uou. Não caí da BMX. Aê. Nossa, perfeita a voltinha, hein, galera. Se faltava, eu alcançar o malandrão ali, velho. Mas isso está muito difícil. Ele está muito longe. Mas vamos manter aqui para os caras não chegarem na gente, né. Vamos manter a segunda posição. Vamos ganhar em segundo que está valendo, velho. Parkourzinho épico. Parkour bem de boa, né. O cara podia trabalhar mais ali, porque ficou da hora ali. Ficou bem suave, né. Não ficou nada difícil e nada também muito fácil. Muito óbvio, né. Opa. Quem comentou o suicídio? Hum? Vai, mano. Aqui, ó. Aqui é o local para dar o glitch do sapão, galera. Vamos lá. Salve, JP Mendes. Ih, o cara já chegou lá, gente. Uou. Vai, mano. Vai, mano. Uou. Nossa, terminamos no salto épico ali. Muito bom, galera. Segundinho, tá bom, né. Fomos bem nessa corrida. Nossa, tinha nove jogadores, velho. Que loucura. Achei que tinha menos, hein. Vamos ver aqui essa visão bizarra. Aê. Sai para lá, rapaz. O cara parece um trabecão ali, gente. Que isso. Como que o cara sabe que eu estou olhando para a câmera dele, velho? Esse cara é insano, né. Vai, mano. Nossa, ele está indo pulando. E ele não vai pedalando, velho. Beleza. Daqui a pouco já começa a contar o NC, né. Caiu. GG para você, hein, mano. O cara está revoltado, gente. Vou até mudar de câmera aqui, porque eu não quero ver essa baixaria aí, mano. Vamos ver outra câmera. Opa. Andy Gonzalez terminou. Vamos ver o Gabriel, o Felipe. Sei lá em quem eu cliquei. GG, galera. Todos terminaram. Só o vacilão, hein, que ficou, mano. Aff. Bom, galera. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido essa corrida. Se vocês curtiram, deixa um like e um favorito para apoiar a série aí. E a gente se vê na próxima, beleza? Então é isso aí. Um grande abraço. Vamos ver quem ganhou a primeira, vai. Vamos ver. Para não ser injusto. Em segundinho. Muito bom. Quatro minutos, duas voltas. Show de bola. Nossa, velho. Está zoado esse negócio. Ah, foi o JP Mendes, é claro. O cara é insano. Então é isso aí, galera. Valeu e fui!